A Priscila Ferreira, como posso fazer autorais com crítica e ter clientes? Então, Priscila, esse é um caminho, eu nunca fiz esse caminho, tá? É um caminho complexo, né? Porque se eu pegar hoje e criticar o atual governo, uma parte vai gostar, uma parte não vai gostar, né? Se eu tô num meio, é chato isso, mas se eu tô num meio profissional, eu tenho que escolher essa briga se eu quero comprar ou não, tá? Eu conheço amigos que compram essa briga diariamente e isso afeta o profissional deles, tá? Aí a gente entra num dilema moral, ético, e aí? Critico, não critico, seja o atual, seja o do passado, seja o A, o B, o C, tá? E aí, como é que eu faço isso? Mas afeta, pode afetar, tá? Então, tem que escolher a briga, tá? Então, quer ter um posicionamento político, qualquer outra questão mais puxada nisso, saiba que pode ter aspectos, a gente pode ter um reflexo disso no profissional, pode ser que a gente se destaque até, né? E aí pessoas procurem por causa do nosso trabalho, mas pode ser que não, tá bom? Então, essa briga, ela tem que ser bem pensada e escolhida, tá bom? A minha linha de trabalho não é essa, tá? Eu acho que precisa, a arte também faz parte dessas críticas, né? Mas não é todo mundo que compra, eu não sou um cara que compra essa briga. Por quê? Por que eu não compro? Porque eu acho que a gente não tá, ou a gente não tem uma consciência de tudo que acontece, por exemplo, na política, desde que o Brasil é Brasil, tá? Se a gente tivesse uma consciência e fosse uma coisa saudável de discutir, eu gosto do A, mas eu gosto do B, né? Olha, mas as propostas do A são melhores que a do B, e ter uma conversa... Se eu não me engano, eu não conheço muito o argentino, mas os argentinos parecem que tem um posicionamento mais desse tipo. A gente, aqui a gente compra a briga, é tipo, a gente compra a pessoa, né? Seja um lado ou outro, eu acho isso péssimo, né? Todo mundo perde com isso, porque aí você fica defendendo, né? Vira o cara de estimação ali, eu acho isso horrível, tá? Então, uma coisa é eu ser a favor de um ou a favor do outro, tá? Tudo bem, mas se você é contra, a gente conversa. Mas aí vira assim, ó, a polarização, né? E aí a internet é espaço de um palco de lutas que afeta todo mundo, tá? Então, precisa escolher essa briga se quer entrar ou não, tá bom? Eu vejo vários artistas na minha timeline que criticam, né? Então, eu acho que para alguns respinga mais, para outros respinga menos. Vejo que tem pessoas que foram censuradas, então é complexo a parada, tá bom? É assunto aí para mais de metro, para conversar. Vamos lá, o que você falou aqui? Meu objetivo é criar conteúdo para criticar nossa incapacidade de entender do outro lado. Pois é, eu acho primoroso esse seu objetivo. Ele precisa ver como fazer, porque o outro lado ele pode não entender, né? Eu posso vir aqui e fazer um super debate e as pessoas entenderem tudo errado o que eu falei. Porque tem a interpretação, né? Então, você falou que a Disney é de frente. É isso aí, Priscila. O mundo precisa de Priscilas. Tá bom? A minha briga é outra, né? Eu não vou pela linha da briga, eu vou pela linha do ensino. Então, acho que cada um vai encontrando o seu caminho, tá? Acho que é isso importante, tá? Opa, gostou? Então, deixa o seu like, é claro. Se inscreve, ativa a notificação, o famoso sininho. E se você quer ver o restante, só vem aqui, ó. Assiste a aula. Assiste a aula. Obrigado.